E não é que a gente conseguiu ser multado nos últimos minutos que a gente estava em Berlim, na Alemanha, em direção aqui à Sérvia? Olá amigos, tudo bem? Eu sou a Patrícia Figueira. E eu sou o Vinícius Teles. Nós somos o casal Partiu. Nós somos nômades digitais há sete anos. É isso aí, a gente está na estrada desde 2010 e nesse momento a gente está aqui em Belgrado, na Sérvia, um lugar que a gente ama demais. Na verdade a gente está num café, numa gracinha, chamado Aviator, no centro de Belgrado e é lindo esse lugar. Bom, a gente nesses sete anos passou por 67 países, pouco mais de 300 cidades e agora a gente está de volta à Sérvia, que a gente visitou pela primeira vez há quatro anos, 2014, né? E para quem não sabe o que é um nômade digital, o Vivi pode explicar. Nômade digital é essencialmente uma pessoa que é nômade porque realmente não tem uma casa fixa em nenhum lugar do mundo, é o nosso caso, desde 2010. A gente antes morava em Niterói. E digital porque trabalha usando a internet e essa é a razão pela qual pode ficar se movendo pelo mundo como a gente vem fazendo. A gente está sempre trabalhando, mas trabalhando de onde a gente estiver. E se você tiver interesse nesse estilo de vida, quiser conhecer um pouco mais... É só ir ao site www.nomadedigital.com.br que lá você vai encontrar umas perguntinhas, um questionário super simples para você ter um diagnóstico de por onde você deve começar a se preparar para ser um nômade digital. É isso aí. Lá você vai encontrar um processo de autoavaliação que vai te ajudar a ver se você já tem tudo o que é preciso para ser um nômade digital. E você também pode conhecer um pouco melhor o nosso trabalho no site www.casalpartiu.com.br Nesse exato momento a gente está gravando esse vídeo em fevereiro de 2018, mas a gente quer dar uma atualização sobre o que aconteceu desde dezembro para cá, porque acho que é válido. Então, em dezembro a gente estava na República Tcheca, mais precisamente em Praga, onde a gente estava trabalhando pesado para fazer o lançamento do nosso livro, o livro Nômade Digital. Foi feito, isso aconteceu lá, foi uma correria danada, depois de um trabalho de quase... Um trabalho de dois anos, na verdade, que eu passei escrevendo esse livro. Aliás, esse livro é um manual fantástico, tem tudo, absolutamente tudo o que você precisa saber para ser um nômade digital, mas tudo mesmo, assim, é uma obra única no Brasil e praticamente única no mundo também, em termos de abrangência, em termos de quantidade de conhecimento que você pode ter lá. Então a gente fez essa iniciativa enquanto a gente estava em Praga. De lá a gente foi para Berlim, onde a gente passou o Natal com amigos e passou um mês na cidade. E uma das razões para estar em Berlim foi também comprar alguns equipamentos para poder melhorar todo o nosso processo de gravação de vídeos para vocês. Então, a gente comprou várias coisas legais, vários equipamentos para melhorar os nossos vídeos, equipamentos de luz, tripé de luz, a gente comprou, trocou o celular, a gente fez várias compras importantes para melhorar a nossa qualidade de foto e vídeo. E a gente vai mostrar para vocês, ao longo desses vídeos, algumas coisas interessantes que a gente comprou, porque pode ser útil para você de alguma forma. Exato. Lá, bom, na Alemanha a gente teve a ajuda imensa da Amazon, a versão alemã da Amazon, onde a gente comprou praticamente tudo. E também a ajuda de grandes amigos nossos que se dispuseram a receber na casa deles o que a gente estava comprando. E depois da Alemanha, a gente passou duas semanas recentemente em Malta, bem no sul da Europa, uma ilha linda lá no sul da Europa. E o grande propósito desse período que a gente passou lá, além de conhecer um lugar novo, a gente ainda não tinha ido à Malta, foi fazer a gravação dos vídeos de venda do nosso livro. Esses vídeos de venda vão entrar no ar nas próximas semanas, e a gente aproveitou o tempo que estava lá para fazer as gravações deles, até que há poucos dias atrás a gente então veio para cá, para Belgrado, na Sérvia. Fiz algumas fotos de Malta, eu coloquei lá no nosso Instagram. É isso aí galera, então confere lá, Instagram, casalpartiu, as fotos da Pathy realmente estão maravilhosas, vocês vão curtir, vocês vão curtir. Você é fã. Eu sou fã, eu sou fã total. Eu e um monte de gente. Bom, agora a gente está aqui na Fortaleza de Belgrado, um lugar super bonito. Está nublado agora, de manhã fez sol, devia estar mais bonito de manhã. Mas ok, a gente vai voltar aqui outras vezes para ver esse sol brilhando e essa fortaleza num dia de sol que realmente faz toda a diferença. Essa semana que passou, a gente saiu de Malta em direção a Belgrado, e a gente fez umas baldeações aí no meio do caminho. Pois é, a nossa viagem começou em Malta, mas a gente foi inicialmente para Berlim, onde a gente tinha ficado lá um mês, né? E a gente voltou lá porque ainda tinha alguns equipamentos nossos que tinham que chegar lá na casa do nosso amigo, né? E de lá também a gente pegar um voo que fosse conveniente, né? Para chegar aqui na Sérvia. Foi um pouco confuso inicialmente sobre como chegar aqui. Para falar a verdade, assim, os voos mais convenientes, interessante que era ou para Budapeste, ou para Timisoara, na Romênia. Só que de Timisoara para vir para cá seria meio complicado. A gente já fez esse percurso no passado por terra e eles agora estão com a... Esse percurso não está mais funcionando, é porque tinha um trem que ligava a Romênia com a Sérvia e esse trem parou de funcionar há alguns meses atrás. Então quebrou a gente aí. E no final eu acabei descobrindo uma passagem com preço bastante razoável diretamente de Berlim para Nis, que é uma cidade no sul aqui da Sérvia, que é a maior cidade, desculpa, é a segunda maior cidade daqui da Sérvia, né? Então a ideia seria a gente então ir para Nis, inicialmente de lá pegar um ônibus para cá. Então esse era o plano inicial. A gente foi para Berlim, passou a noite lá, deu tudo certo no primeiro momento, até que... Bom, mas dizem que todas as coisas ruins viram histórias, então eu vou deixar o Vivi contar essa história para vocês. A gente saiu de Malta, né? E a gente está indo para Belgrado, que é o nosso próximo destino. Aqui em Berlim, e como acontece também em algumas outras cidades da Europa, como Praga e alguns outros lugares, o transporte público é baseado na confiança, ou seja, eles esperam que você pague pelo ticket, então não tem catrata, né? Controlando quem entra e sai, e você... Existe o fiscal, que ele passa de tempos em tempos, e estatisticamente ele tenta verificar, assim, se as pessoas estão com o ticket ou não estão, e se elas não tiverem, então ele aplica uma multa. Aqui em Berlim, essa multa é de 60 euros, se você tiver sem o ticket, enfim, ou se tiver com o ticket errado e assim por diante. Bom, a gente, todo o tempo que passou aqui, a gente ficou há mais de um mês, né, e depois agora voltou aí, a gente sempre compra, né, o ticket... Ah, aliás, quando você compra o ticket, você tem que validar, né? Então você compra o ticket, você entra no transporte, se for um tram, por exemplo, você... No tram tem uma maquininha que você vai lá e bota o ticket, e ela coloca qual que é o tram, né, qual que é a linha e qual que é o horário. E você tem duas horas que você pode usar esse ticket. Duas horas em um determinado sentido, né? Muito bem. E quando você está, por exemplo, no metrô ou no trem, né, qualquer coisa assim, tem umas maquininhas na estação, então quando você chega na estação, você, de novo, coloca lá o timbre, né, da maquininha com o horário, a estampa, e depois você pode andar livremente durante essas duas horas. Bom, no nosso caso, hoje, o que aconteceu? Eu ontem à noite, antes até, já em preparação, eu comprei o ticket, e quando a gente entrou hoje no tram, eu simplesmente fui lá, né, coloquei lá o carimbinho, né, a estampa, e beleza, achei que estava tudo bem. E, na verdade, não estava tudo bem, porque eu dei um mole. Um mole, assim, que... Muito mole mesmo, mas que eu realmente não me toquei de forma alguma. sobre essa parada. É só um detalhe, é bem difícil você ver um fiscal aqui em Berlim, e nas outras cidades, às vezes, também. A gente, por exemplo, ficou um mês em Praga, usou bastante transporte público, a gente não chegou a ver fiscal lá em nenhuma vez. Aqui em Berlim, a gente tinha visto uma vez, no tram, e a gente estava com o ticket, estava tudo bem, tudo certinho. A gente sempre está com o ticket, né? É, a gente sempre está com o ticket. A gente até aconselha amigos, os que, de repente, ah, estão sem ticket, não, vamos comprar, porque isso é o certo a fazer, e tal. E a gente sempre tem essa intenção de... É, nunca a gente nem... A gente não tem intenção de burlar nada. É, nunca teve intenção de dar balão nenhum. Mas o que aconteceu hoje foi um erro bobo, na verdade. Então, a gente foi... Estava com o ticket, estava vindo para o aeroporto, como eu falei, é bem raro você ver um fiscal. E quando a gente estava... Você saiu da Alemanha. É, a gente está hoje, é tipo, é o último dia. A gente está indo embora da Alemanha, né? A gente não vai entrar aqui pelos três meses, né? Porque a gente não pode. É, não sei quando na vida a gente vai voltar aqui. Mas, enfim, a gente... Exatamente no último dia, e não só isso. O trem do centro para o aeroporto, ele leva uma hora, mais ou menos. Então, a gente passou por um caminho bastante longo, aí chegou na penúltima estação, né? Continuamos, falamos, ah, beleza, está tudo certo. Quando mal passou da penúltima estação, eu comecei a ouvir o barulho do cara pedindo o ticket, vindo meio que na nossa direção, estou tranquilo. Quando ele chegou, eu simplesmente peguei o ticket e mostrei para ele. Aí ele perguntou para mim, você fala inglês? Eu falei, fala. Quer dizer, ele perguntou, você fala alemão ou inglês? Fala inglês. Aí ele, olha, esse ticket aqui não é suficiente. Aí eu, ué, mas por quê? Ele falou, então, esse ticket é só para a zona A e B, e o aeroporto fica na zona C. Que é o aeroporto da Ryanair, né? Caraca! É, que é o Schoenefeld, o aeroporto das companhias low cost, né? Eu falei, caraca, zona C mesmo, tem ticket aqui, tem esse lance de zona aqui. Porque o que acontece? Aqui em Berlim tem essa, realmente, essa questão das zonas, e se você vai para a zona C, que eu acho que é A, B e C, né? E aí se você vai para C, o ticket é um outro, que é um ticket um pouco mais caro. E eu não sabia, quer dizer, eu sabia que existia a zona C, só que desde que a gente chegou aqui, tudo que a gente faz é na zona B, porque a zona B, ela é muito ampla, ela pega a cidade toda, na verdade. Então, nunca, nem lembrei que tinha esse negócio de zona. Eu estava até falando com a Pathy, tem uns outros lugares, que isso é uma coisa mais, como é que eu vou dizer, é mais nítida no seu dia a dia, né? Por exemplo, em Londres, quando eu morei um tempo lá em Londres, era assim, tipo, a gente tinha isso muito claro, porque a cidade, ela é dividida em seis zonas, e cada uma, né? Meio que tem um valor diferente, então você fica bem ligado nisso o tempo todo. Qual é a zona que eu estou indo, e eu vou comprar a passagem, equivalente. Inclusive, lá você, quando vai sair da, quando você vai sair da estação, se você não tiver com o ticket certo, ele já alerta assim na hora, né? Então, não tem como, você está sempre ligado nesse negócio de zona. Em Berlim, ao contrário, você está sempre desligado desse problema de zona, porque você sempre está cobrindo tudo com o ticket básico. O ticket básico aqui, ele já cobre a zona A e B, então você não lembra disso nunca, assim. Em Londres, não, é bem divididinho, assim, né? O ticket fica até a zona 1, 2, 3, é bem dividido, e aqui não é nem um pouco, só A e B cobram praticamente a cidade toda. Então, eu fui no Piloto Automático ontem, assim, eu fui lá, comprei, não só ontem, aliás, porque quando a gente foi para Malta e voltou, eu também usei esse mesmo ticket, ou seja, já podia ter sido multado antes. O cara virou e falou, olha, você precisava de um ticket da zona C. Eu falei, caraca, meu irmão, nem sabia. Depois eu falei, é, faz sentido, porque o aeroporto é muito longe e tal. Aí eu, tá bom. Então ele falou, dá aí o passaporte, vamos descer aqui, já era a última estação, que era o aeroporto mesmo. Então ele pegou o passaporte, enfim, anotou lá a multa, entregou a multa para a gente, falou, olha, são 60 euros por pessoa, você quer pagar agora ou quer pagar depois por transferência? Ah, vou pagar depois por transferência. Até porque assim, no fundo eu não sei como é que funciona esse negócio, o que acontece, se você pagar, se você não pagar, e assim por diante. E assim, eu vou pagar, de qualquer forma, né? Eu vou pagar porque eu estava errado, para falar a verdade. Foi mole meu e quando eu estou errado, eu pago mesmo, que é para eu aprender. Mas a pena deve ser diferente. Para mim é uma questão de... Eu acho que a pena deve ser diferente. Até porque... eu chateava. Não, teria que ser diferente, porque quando você comete um crime intencional, a pena é diferente do crime não intencional. Então assim, eu acho que pelo menos tinha que ser mais barato. Anyway, é o que é, assim, são 60 euros para cada um de multa, e daqui a uns dias, enfim, eu vou chegar e tal, vou ver como é que é esse negócio, como é que paga, e eu vou fazer o pagamento. Esse foi o mole da minha parte, Mas acontece. Acontece, é. A gente não pode também acertar sempre, né? É, tem hora que a gente vai perder, eu já estou tão acostumado com coisas desse gênero, que eu não esquentei muito, assim, para falar a verdade, nem um pouco, assim, e eu acho que isso é, a gente tem sempre que colocar na conta, de como se fosse um curso, entendeu? Olha, você pagou 60 euros aqui para aprender como é que, como é que se anda no transporte público de Berlim, beleza, e depois disso, lá fui eu para a salinha de novo, a salinha da terrorismo. aí vem o outro lado, que eu ia falar agora. A salinha da perigosa. É, aí vem o outro lado, que eu ia falar agora. Eu sempre falo para a Pátia, vamos sair com 3 horas de antecedência, porque a gente não sabe, né, o que acontece no meio do caminho e tudo mais. Mas aí eu falei, hoje eu vou relaxar. A gente está em Berlim, o transporte aqui é incrível, é muito relax, a gente sabe certinho a hora que vai chegar, não tem problema, chega lá com 2 horas antes, está de boa. Então a gente dormiu na casa do Vitor, então agora de manhã a gente aproveitou, relaxou um pouco lá, com ele, com a Monique, com o filhinho, a gente brincou um pouco e tal, relaxou, saiu um pouco mais tarde, mais preparado para chegar, tipo, com 2 horas de antecedência no aeroporto, não, vai dar tempo, está de boa. Tá, aí como aconteceu esse problema, já demorou mais para a gente chegar no aeroporto, porque querendo ou não, a gente parou lá para, enfim, conversar com o cara lá, que deu a multa, não sei mais o que, gastou um tempo naquela função ali. Depois o aeroporto estava realmente muito cheio, então demorou bastante para passar pelo processo de raio-x. E aí agora, como a gente está com ainda mais eletrônicos do que já andava antes, assim, não adianta, assim, dessa vez me parou, assim, para olhar mais, com mais calma as coisas que estavam na mochila, parou a Pathy também, aí a Pathy, né, para variar, foi para a salinha. para ver se está com bomba, não sei mais o que, aí beleza, aí depois... Me acha com cara de perigo, né? Aí pronto, aí foi, terminou, eu fui, aí, aí, cara, você não consegue botar as coisas rapidamente depois na mochila, porque assim... A minha até conseguiu, que é menor, tá legal. Cara, é uma engenharia, assim, para poder caber tudo que a gente leva, né? A gente leva um estúdio também, junto, uma porrada de coisa. Então, terminei, aí, fomos lá, arrumar as coisas, maior tempão, para poder botar tudo bonitinho, não sei, quando eu olho, falei, caraca, tem 10 minutos, teoricamente, para o portão fechar. E a gente estava do outro lado do aeroporto, tinha que ir lá para o embarque, passar por imigração, puta, ou seja, porque a gente demorou mais para vir, se tivesse vindo como sempre, se tivesse chegado 3 horas de antecedência, não ia ter problema nenhum. Mas não foi o caso, então ficou bem apertado, a gente saiu correndo pelo aeroporto, deu tempo, chegou, a gente está aqui agora, começando o voo. Mas é isso, fiquem ligados nessa questão aí. Então, hoje é o grande dia, porque eu estava com muita, muita vontade de chegar no leste europeu. E a gente está indo para a Sérvia, e eu estou sonhendo com aquela piazca bícica que eu vou comer assim que eu bater o pé no país. Pois é, é uma pena o que aconteceu, mas beleza, a gente chegou aqui na Sérvia, muito feliz de termos chegado aqui, ainda mais depois dessa experiência, então a gente chegou, o aeroporto de início é um aeroporto bem pequenininho, para falar a verdade, e aí é engraçado, porque é aquela confusão assim, sai todo mundo do avião, e tem pouca gente na imigração. Chegou na imigração, a gente encontrou lá com um oficial que provavelmente nunca tinha visto um brasileiro passando por ali, ou ele não estava acostumado com isso, então ele levou um tempo ali olhando para o nosso passaporte, tentando desvendar se a gente precisava de visto ou não, aí pediu ajuda lá para um amigo, e tal, e eventualmente e viemos para Belgrado, deu tudo certo, e aí a gente chegou no nosso apartamento, apartamento lindíssimo, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui para vocês. E esse é o nosso apartamento aqui, em Belgrado, na Sérvia. Que a Pathy que descobriu esse apartamento, e ele era muito acima do que a gente normalmente pagaria, né, por um apartamento, e claro, como sempre, rolou aquele processo de negociação, felizmente, deu tudo certo. Aquela cartinha marota, né? Aquela cartinha marota. Para quem não sabe, já há alguns anos, a gente negocia os valores das acomodações dos apartamentos que a gente aluga pelo Airbnb, a gente acabou ficando bastante especialista nisso, então, inclusive, tem uma cartinha de negociação, que é a cartinha que a gente usa todas as vezes, que é uma cartinha que está lá no meu livro, Noma Digital, eu explico cada detalhe dessa carta, por que ela funciona, por que ela já funcionou com a gente dezenas de vezes, ela funciona sempre, praticamente, e dessa vez, como de costume, a gente conseguiu um desconto de 50%, que foi muito bem-vindo, obviamente, permitiu que a gente ficasse aqui nesse apartamentão, que é, nossa, realmente é uma lindeza. Esse apartamento é muito legal, ele é grande, amplo, nas fotos eu imaginava que ele era muito maior do que ele é, mas ele é grande, ele é do tamanho certo, lá no nosso quarto, o nosso quarto é grande, tem o outro quarto menor, para as crianças, a sala é grande, a cozinha também, tem tudo o que a gente precisa para cozinhar, na nossa comida do dia a dia, a mesa, é uma mesa super boa para trabalhar, as cadeiras são uma das mais confortáveis que eu já achei em apartamentos por aí, pelo mundo. E aí, o banheiro, eu tenho quase certeza de que ele é um pouco maior do que um apartamento que a gente já ficou em Hong Kong, uma vez. Tá, mas por que a gente veio parar aqui em Belgrado? Bom, para começar a conversa porque a gente gosta, a gente já tinha vindo aqui há quatro anos, foi a primeira vez que a gente veio, voltou há dois anos atrás aqui, mas foi bem de passagem, bem rápido, e agora a gente resolveu vir para realmente passar uma temporada de dois a três meses, a gente gosta demais assim da cidade, gosta demais das pessoas aqui, do povo de um modo geral e do país, enfim, como um todo, então agora a gente quer realmente conhecer melhor, mas também a gente tem uma missão aqui no nosso negócio, que é a missão de sistematizar o processo de venda do nosso livro, quer dizer, a gente lançou o livro em dezembro e foi ótimo e tal, terminar um trabalho de dois anos, recentemente, agora, depois de já dois meses do lançamento, a gente já recebe com uma certa frequência depoimentos de pessoas que ou estão no meio do livro ou já leram o livro todo e os depoimentos são sempre fantásticos, o pessoal está realmente adorando o livro, está fazendo diferença de verdade na vida de muita gente e agora a gente está aqui com uma missão em Belgrado, que é de sistematizar o processo de venda, quando eu digo sistematizar, é realmente criar um processo de automação em que a gente trabalha com anúncios, no início lá, quer dizer, quando a pessoa chega, ela normalmente vai chegar por conta de algum anúncio que ela viu em algum lugar, em função desse anúncio ela entra num funil de venda, ela começa a saber mais sobre o que é o livro, como é que ele pode ajudá-la e eventualmente uma parte dessas pessoas compram o livro e depois que compram o livro então é um processo de automação também para educar as pessoas sobre a melhor forma de ler o livro, de colocar no seu dispositivo e assim por diante, então esse processo que é um processo de criar um sistema para fazer isso ficar fluido é a nossa missão aqui em Belgrado cuidar disso, porque não adianta naturalmente você só escrever um livro ou criar um produto se você não criar um processo para que a venda aconteça com regularidade e é nesse processo que a gente vai estar focado enquanto a gente está aqui em Belgrado agora. Por outro lado, eu tomei coragem e decidi por que não fazer um curso de fotografia para celular? Ou seja, a ideia é que a captura seja feita pelo celular e todo o pós-processamento também seja feito no celular. Toda parte de edição, né? É, toda parte de edição das fotos seja feita no celular. E eu estou no momento que o Vivi chama de se espalhar então eu estou buscando tudo que é referência em termos de conteúdo a forma de ensinar enfim, acho que vai ser bacana porque eu já estou empolgadíssima com o meu celular novo que eu comprei da Huawei e eu não tinha ideia de que esse mundo eu não tinha ideia do que se pode fazer com o celular hoje em dia porque antes a gente estava com o celular que não motivava a gente muito a gente tinha um iPhone 5C ele era muito pequeno ele é muito pequeno e acabava não tinha muita memória e agora com esse Huawei eu estou fascinada assim eu estou enchendo de aplicativo estou estudando tudo que eu posso tudo que eu encontro pela frente sobre foto tratamento de imagem e por que não Instagram né? porque a gente prepara as fotos para uma finalização que é o Instagram Facebook e divulgar o nosso trabalho então eu estou empolgadíssima é, isso é muito legal só para dar o contexto a Paty era fotógrafa de casamento então ela lidava com equipamentos profissionais era totalmente diferente assim a realidade e não dá para a gente ficar viajando com esses equipamentos assim obviamente a maioria das pessoas nem tem um equipamento profissional nem tem por que ter um equipamento profissional desse especialmente porque de fato as câmeras de celulares hoje em dia estão sensacionais e o que falta às vezes é só detalhes que não são mais tanto sobre o equipamento em si mas sobre a maneira de tirar a foto maneira de compor uma foto o que que leva alguém o que faz uma foto ser boa e uma outra não tão boa assim a própria edição da foto então todas essas questões são questões que agora a Paty claro ela sempre dominou isso com um determinado conjunto de equipamentos agora ela está trazendo isso para a realidade desse mundo do smartphone que eu acho que é fantástico para todo mundo que quer viajar e produzir fotos realmente muito bonitas eu acredito que o curso que ela está preparando aqui vai ajudar muito e isso também é uma parte da missão que a gente tem agora aqui em Belgrado que é estruturar esse curso para que ela possa lançar nos próximos meses a gente comprou primeiro um Huawei eu vou falar Huawei se for errado só o salamento primeiro a gente comprou um Huawei P10 Plus para a Paty e foi digamos assim para a gente dar uma olhada ver se gostava mesmo e a principal razão da escolha desse celular em particular foi a câmera esse celular ele tem duas câmeras da Leica que é uma marca que tem lentes muito boas e tal e ele tem uma uma reputação de fazer fotos excelentes tanto foto quanto vídeo muito boas o interessante é que esse Huawei não vende no Brasil falaram para a gente confirma aí se você que está no Brasil consegue ter acesso ao Huawei ao esse telefone é aí nas lojas do Brasil porque eu realmente não sei foi uma surpresa porque realmente eu nunca tinha ouvido falar no Brasil só aqui na Europa e ele é muito barato gente é ele foi muito bom ele é muito barato eu comprei meu P10 Plus por 555 dólares gente euros euros dá 2.200 reais só que é um celular que se você procurar pesquisar nas comparações entre celulares ele em alguns casos ele é melhor do que o iPhone 10 quer dizer o Mate o Mate que é um step acima do que eu tenho ele é melhor do que o iPhone 10 que custa uma fortuna é muito mais do que isso tipo mais do que o dobro desse telefone é a gente viu assim a gente chegou na verdade a nossa ideia inicial era comprar o iPhone não exatamente o 10 era comprar o 8 que lá na Alemanha onde a gente comprou esse celular ele custava 1.079 euros quer dizer 1.079 euros é bem mais que o dobro do que a gente pagou por esse celular quer dizer bem mais que o dobro não é praticamente o dobro e depois o que acontece esse celular tem dois detalhes interessantes esses novos celulares eles estão todos vindo totalmente com vidro ele é vidro na frente no verso em todos os lugares deve quebrar com facilidade é eu não sei se ele quebra com facilidade mas enfim ele é todo vidro então só para apontar aqui algumas diferenças esse Huawei ele ainda é alumínio no verso e uma coisa que a gente gostou também é o fato de que ele ainda tem o plug para você colocar fone além do plug para você fazer a carga dele ele também tem um plug para o fone porque realmente todos os novos estão vindo sem o plug para o fone ele só vem com o plug para carga e esse precisa ficar usando um adaptadorzinho e tal a gente não curtiu muito esse negócio para falar a verdade e meio que todos hoje em dia estão assim inclusive o que vinha acima desse que era o Mate 10 já era assim também então isso deu uma desmotivada mas enfim a gente comprou esse a câmera a gente viu que realmente é espetacular inclusive a gente está usando agora para fazer esse vídeo aqui e depois depois que a gente foi para a Malta e realmente testou viu que gostou eu então resolvi comprar o Huawei P10 então o Plus ele é um pouquinho maior e o P10 ele é um pouco menor e tem mais memória o Plus ele vinha com 6 GB de memória e mais 128 GB digamos assim do armazenamento interno já o P10 Furo que foi o que eu comprei ele tem 4 GB de memória e 64 GB de armazenamento interno mas nos dois casos você pode botar um SD card um micro SD gente isso eu acho fantástico desses celulares assim como a Apple não faz um celular que você possa espetar um cartão adicional para estender porque eu estava com o iPhone 5C e uma das minhas faltas de motivação era porque o iPhone só tinha 16 GB de armazenamento interno é muito pouco não dá para você curtir os aplicativos e a graça é justamente isso eu já estou descobrindo muito aplicativo legal eu estou me tentando lá é a parte agora está com 128 que já vem no celular mais um cartão SD de 128 então a menina agora meu Deus do céu sou você a rainha dos aplicativos pois é pois é mas os dois celulares são realmente muito bons e os dois tem exatamente a mesma câmera e tal então assim eu estou inclusive nesse momento esse vídeo todo está sendo feito com o meu que é o P10 não é o P10 Plus e assim a imagem e o som tudo tudo é fantástico e mais para a foto ambos os celulares o meu e do Vivi eles fotografam em modo RAW que é um arquivo um tipo de arquivo cru da fotografia é um arquivo que tem mais possibilidade de ajustes depois no processamento você pode consertar a foto mais então ambos fazem isso o iPhone 10 também faz isso esses dois que a gente comprou também eles permitem ajustes de controle manual ou seja eu posso eu posso colocar a velocidade que eu quero na foto o ISO que eu quero a abertura ele simula uma câmera profissional bem parecida realmente e funciona até certo ponto funciona olha estamos muito impressionados e fora que o Android em si a gente não conhecia quais são as suas impressões sobre o Android o Android sempre me pareceu um negócio meio ruim para falar a verdade mas é como tudo na vida eu acho que parece ruim no primeiro momento pela falta de familiaridade da gente com as coisas e agora a gente foi forçado a mexer de fato mas no Android a gente ainda está em processo de aprendizado mas a gente está gostando para falar a verdade ele é tão bom quanto o iPhone e o iOS em vários aspectos talvez até melhor para ser sincero então está sendo uma surpresa positiva e eu acho que isso tem a ver também com todo o tempo que já tem de Android quando começou realmente eu acho que a Apple estava muito à frente e agora os dois estão praticamente muito semeirantes e talvez realmente o Android agora esteja até melhor a Apple andou meio que não tão incrível nos últimos tempos eu acho então a gente está feliz com essas compras uma outra coisa legal que a gente comprou enquanto a gente estava em Berlim foi um modemzinho que a gente viu quando o Luciano La Roça visitou a gente lá em Berlim ele usava um modemzinho que ele tinha comprado em Portugal colocava o chip no modem e aquilo permitia que ele acessasse a internet né de vários ou seja criasse um Wi-Fi falei besteira? não falou certíssimo você acrescenta alguma coisa? não é que é isso é chamado de MIF que na verdade é um modem que transforma aquele seu sinal de 3G ou de 4G numa conexão Wi-Fi então você no nosso caso por exemplo é bem interessante porque como somos duas pessoas a gente pode comprar um chip só na empresa de telecom e a gente pode acabar compartilhando isso entre nós dois claro que a gente já podia de certa maneira fazer isso antes tipo um bota o chip no celular e compartilha a conexão com o outro mas aí você tem um problema da bateria isso consome mais bateria do celular o próprio fato de você usar uma conexão 3G ou 4G consome muito mais a bateria do celular do que você usar uma conexão Wi-Fi então a grande vantagem desse aparelhinho na verdade é além da gente compartilhar o mesmo chip essa possibilidade de preservar a bateria dos nossos celulares quando a gente estiver na rua e enfim se a gente estiver também com algum outro dispositivo um iPad ou qualquer coisa que seja assim já está todo mundo configurado para usar agora esse dispositivo e é isso espero que vocês tenham gostado desse formato de vlog assim mais falado mais contado e a gente se vê na semana que vem até a próxima galera tchau tchau